Você gostaria de ser curado? Essa foi a pergunta que Jesus fez a um paralítico que vivia há 38 anos neste lugar, conhecido como Tanque de Bethesda, na cidade de Jerusalém. No primeiro século, vivia aqui uma pequena multidão de doentes. Eles acreditavam que, eventualmente, um anjo agitaria as águas do tanque e o primeiro deles que ali entrasse seria milagrosamente curado. Jesus, então, passando por ali, encontra um paralítico e lhe pergunta se ele queria ser curado. Inicialmente, essa pergunta parece absurda ou mesmo ofensiva, pois não seria óbvio que qualquer doente deseja ser curado? No entanto, sabemos que as perguntas de Jesus nunca são idiotas ou absurdas. Ao que parece, ele desejava provocar naquele paralítico uma reflexão profunda sobre a sua própria condição. Aquele homem já estava ali por 38 anos e o que ocorre é que provavelmente ele já havia se acostumado com aquela condição e perdido a esperança de que as coisas pudessem mudar ou melhorar algum dia. Além disso, ser curado significaria sair da condição de mendigo dependendo de outras pessoas e passar para uma nova realidade de vida. Ele deixaria de ser uma vítima e teria que escrever a própria história. As pessoas que trabalham com mendigos e moradores de rua, por exemplo, sabem que um dos maiores desafios é que essas pessoas, muitas vezes, não querem mudar de vida. Elas se acostumaram com as ruas. A pergunta de Jesus faz, então, todo sentido. Existem muitos que se acostumaram com a sua dor, com o seu pecado, com o seu sofrimento e precisam refletir se realmente querem ser curados, se acreditam que podem ser curados, se querem sair da sua condição de paralíticos para uma nova realidade de vida. Mais do que uma pergunta retórica, a pergunta de Jesus nos tira da nossa zona de conforto. Indo um pouco além, podemos refletir também sobre até que ponto corremos o risco de nos acostumarmos com essa nova condição em que nos encontramos hoje, isolados socialmente, vivendo na virtualidade, fisicamente longe uns dos outros. Neste momento em que começamos a pensar num retorno da vida que tínhamos como normal até três meses atrás, precisamos refletir sobre a nossa real condição. Quando entramos nessa situação em que nos encontramos hoje, não tivemos escolha, mas, para sair dela, teremos que enfrentar os nossos medos, as nossas desconfianças, exercitar a fé e confiar na palavra de Jesus. Mas, antes de tudo, teremos que responder a mesma pergunta que Jesus fez àquele paralítico. Você gostaria de ser curado?